E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Playstation 5 com Playstation 5 Pro, cara, exatamente, isso pode acontecer segundo uma patente da Sony que sugere isso, tá? Ah, algumas pessoas descobriram que uma patente indicando aí um console melhorado, que seria o Playstation 5 melhorado, estaria rolando aí na internet, só que isso é uma patente de 2019, é um documento que foi registrado em janeiro de 2019, então pode ser que a Sony tenha desistido disso ou ela simplesmente não tenha desistido, né cara? É uma coisa que ela tá nos planos aí, só que por enquanto tá, claro, em segredo ali, ninguém sabe, daqui a alguns anos a gente vai ver esse Playstation 5 Pro. Eu fico um pouco triste com isso, pra ser bem sincero, mas não surpreso, tá? Por quê? O PS4 Pro, ele foi muito, ele fez muito sucesso, ele foi um console que vendeu pra caramba, tanto no seu lançamento, como depois também que alguns jogos foram saindo, né cara? Quando a gente viu de fato que o console, ele tinha um pouco de poder a mais pra entregar e trazer melhorias pra os seus jogos, seja exclusivo, seja jogos third parties, né? Segundo a Sony, inclusive, o de o próprio Jim Ryan, em 2017, ele falou que a cada 5 Playstation 5, 5 Playstation 4 vendido, tínhamos um modelo do PS4 Pro. Então, isso já indica que a Sony sim, viu que o console tava vendendo pra caramba, não como o PS4 normal, isso era meio óbvio, até porque ele era um pouco mais caro do que a edição normal, mas sim, ele tava vendendo bastante, ele representava quase 20% dos consoles da Sony vendidos, cara. Então, é de se esperar que a Sony vai trazer alguma coisa para o Playstation 5, só que, como eu disse pra vocês, essa patente foi registrada em janeiro de 2019, então tá muito cedo pra gente saber já disso e talvez pra Sony pensar já nisso, só que claro, né? Como eu disse pra vocês, ela viu ali que a estratégia funcionou no PS4, ela vai querer repetir no PS5 e ela já pensou antes mesmo do lançamento do PS5, então, essa patente aí sugere que o console teria um sistema de GPU dupla, que iria fazer com que uma saída controlasse o HDMI e a outra ajudaria a primeira a não passar por pioras de desempenho. Basicamente, seria duas GPUs, uma controlando a saída do vídeo ali no HDMI e a outra que iria ajudar essa primeira a não ter problemas de desempenho, de qualidade, nada disso. Então, uma GPU estaria melhorando a outra. É como se você tivesse duas placas de vídeo no seu PC e aí quando o seu PC precisa das duas, ele dá 100% das duas, enquanto ele não precisa, uma vai ajudando a outra. Claro que não é assim que funciona no PC, mas é como se fosse isso, tá? Então, isso faria com que o console tivesse mais poder gráfico, mais poder de desempenho e também pudesse trazer uma qualidade de resolução talvez até maior, né? Não sei se isso indicaria que o 8K, na verdade, funcionaria melhor, seria o outro K real, mas indicaria, sim, que um desempenho no 8K, no futuro 8K, iria ser muito melhor do que vai ser nesse PlayStation 5 de agora. Aquele, sim, roda 8K, mas por enquanto não temos nenhum conteúdo, até porque a Sony não liberou uma atualização para isso, né? Então, no começo da geração, não tem nem dois meses ainda do PS5, então, vamos ter que esperar um pouquinho mais, mas acredito que sim, esse PS5 Pro aí traria essa melhoria pra gente. Além de que, claro, manteríamos o upgrade gráfico, manteríamos as melhorias na questão de não ter queda de FPS, tudo isso que a gente já conhece, que o PS4 Pro trouxe, teríamos também no PS5. Só que, recomendo isso pra vocês, eu não fico surpreso, mas fico triste, porque dá pra ver que os planos da Sony não é fazer com que esse console que ela lançou agora seja o console 100% pra até o final da vida útil dele, sabe? Então, ela planeja, já no meio, dar um upgrade pra galera que seria, teoricamente, Pro e trazer melhorias pra esse console, né? É um pouco triste isso, apesar de que o PS5 normal já vai ser mega poderoso, ele é um console muito poderoso, eu acho que daria muito bem pra ele suportar 5 anos aí, tranquilo, 6 anos até, né? A Sony pretende, inclusive, com o PS5 Pro, com o PS5, hoje eu tô falando PS5 Pro, com o PS5, durar 7 anos aí, como durou o PS4, o PS3, né? Então, acho que ele conseguiria sim, mas a gente não sabe como que anda o desenvolvimento de games, né? Eles andam a passos largos, então talvez daqui a 3 anos precisem, de fato, de um PS5 Pro, e a Sony já tá meio que por debaixo dos panos planejando essa novidade pra gente, né? Claro que isso é uma patente, não tem nada indicando que isso vai, de fato, acontecer. Eu acredito que vai, porque a Sony já viu que deu certo, então ela deve sim trazer, mas por enquanto fica aí somente com uma patente que sugere isso, ok? Não é verdade absoluta, vamos ter que, claro, esperar a Sony falar alguma coisa, e se ela for falar alguma coisa, vai ser quando for sair, que deve acontecer daqui a alguns bons anos. Também não é uma notícia ruim pra você que quer pegar um PS5, cara, porque o PS4 Pro, ele foi lançado lá pra 2016, 2017, né? Na verdade, 2017, mais ou menos. Então, um PS5 Pro agora, só daqui a 4, 5 anos também, né? Quando o console já estivesse começando a sofrer, entre aspas, com o desenvolvimento de jogos, e aí a Sony vai e lança outro, né? Então vai demorar pra caramba ainda, como eu disse pra vocês, a gente tem nem dois meses ainda do PS5, vão ter que esperar muito pra ver esse PS5 Pro, pelo menos eu espero, né? É isso, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia aí do PlayStation 5 Pro, fala aqui embaixo a opinião de vocês sobre o assunto. Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui. Tchau, 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 tchau.